Eu vim pra você, não sei a forma que você chegou aqui Um dia no século, assaltado foi Espancaram ele, até no chão cair Enquanto ele sangrava, o cidadão passou Era um sacerdote fio que não viu Estava com prece, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um bebê Quem sabe a canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo, a cima de tudo Como as mesmas próximas ele não amou Essa mesma coisa que o sacerdote Não tem medo pra passar a dor E com as mãos acionados ele prosseguiu Alguém caído pelo chão, continuou Você é um espelho Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E com as mãos acionados ele não tem medo E com as mãos acionados ele não tem medo